Eu sou um negu enfavelado, mas só que tem talento raro E hoje está todo trajado de polo, de grife, cabelo cortado Mas eu não esqueço do passado, o sufoco, ele foi apertado E hoje está tudo mudado, e minha nave é uma BMW Só que eu tive que ir pra cima correndo Sempre encontro o tempo viciado em fazer letra Mostrando todo o meu talento, e só pra quem desacreditou Viu que o meu mundo girou, tive sempre fé no Senhor E hoje passo de borolô, as menina que me desprezou E nunca me deu um valor, me viu lá na telinha Viu que nós estourou Eu sou uma alfinha que não desprezou, e nunca me deu um valor E lá lá na telinha, viu que nós estourou Menina que me desprezou, e nunca me deu um valor Me viu lá na telinha, viu que nós estourou Oh, oh, gente, assoGS Oh, eu sou um nego enfavelado, mas só que tem talento raro E hoje está todo trajado de polo, de grife, cabelo cortado Mas eu não esqueço do passado, sufoco, ele foi apertado E hoje está tudo mudado, e minha nave é uma BMW Só que eu tive que ir pra cima correndo Sempre encontro o tempo viciado em fazer letra Mostrando todo o meu talento, e só pra quem desacreditou Viu que o meu mundo girou, tive sempre fé no Senhor E hoje passo de borulô As menina que me desprezou, e nunca me deu um valor Me viu lá na telinha, viu que nós estourou A alfinha que me desprezou, e nunca me deu um valor E lá lá na telinha, viu que nós estourou As menina que me desprezou, e nunca me deu um valor Me viu lá na telinha, viu que nós estourou